Não entrou, Adri? Talvez, né? Mas você não entrou. Cláudia? Cláudia? Sonho de festas, Pai Ná, Ana Gabona, Olá! Tudo bem? Eu tô vendo quem tá entrando. Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar, vamos para a África, juntos a sorrir, vamos dar as mãos e nos divertir no safari. Tudo bom, pessoal? Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar, vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir no safari. Vamos para a África, vamos para a África, pendurar o nosso Bita. Vamos ver se ele está olhando. Muito bem, olha lá, o Bita olhando para vocês. Tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Love da Balonção Rock, Decorando o Brasil. Fabiana Des, eu tô estudando muito japonês e já sei falar. Muito prazer, eu sou a Fabiana. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos fazer uma Live, eu vou ensinar vocês a utilizar a técnica de Link e o tema é o mundo do Bita viajando pelo safari. E olha quem está aqui, o próprio Bita, seu agenor Bita Safari. Vem cá, pai. É meu pai de novo, olha. Oi, eu sou o personagem Bita. Bita. Ah, o Bita? É o Bita, é o Bita. É o Bita, mas é o meu pai. Mas é o Bita, mas é o meu pai. Mas é o Bita. Vamos começar então? Como é que estão de feriado? Xigató? Vamos trabalhar? Já vamos começar. Colocar aqui os equipamentos. Lembra da minha bombinha? Tudo de penduradinho, olha, com mosquitão. Saudade de vocês. Tesoura aqui. Essa tesoura não é aqui. Minha luva. Está faltando aqui o elástico. O elástico está bem aqui, olha. Estou. Luvas, porque olha, minhas unhas, olha. Estão grandes, bonitas, para ir no casamento. Tem um casamento importante aí, aí a unha tem que estar bonita. E a unha ajuda, né? Para mantê-las bonitas. E grandes. Tudo bom, pessoal? Coraçãozinho para a Profabi. Manda aviãozinho também para aquela amiga. Aquela super amiga. Porque tem que ser super amiga, hein? Para você mandar esse avião. Vamos lá? Vou demonstrar para vocês como foi feito aquele albita. Mas lembra da outra live, a live do Dia dos Pais. Se você não conferiu, dá um confere lá na live. Que por último eu falei, olha, tem essa técnica de guirlanda de link. E vai ficar para uma próxima oportunidade. E essa oportunidade chegou. Eu vou utilizar. Já deixei aqui, ó. O Adriano vai segurar para mim também. Vai me ajudar. Tem outro ajudante aqui. E nós vamos iniciar da seguinte forma. Depois que eu fizer, aí eu vou colocar o projeto para vocês printarem. Tem print que aperta dois botõezinhos no celular. Tem print que passa os três dedinhos. Fica atento aí para você printar. Se não conseguir, depois você volta lá, assiste a live. E você vai conseguir printar. Printar, depois você vai imprimir e fazer as suas anotações. Faça isso o mais rápido possível. Porque quando você aprende algo, é cientificamente comprovado que se você não praticar ou estudar aquilo, você vai perder 10% em 24 horas. E assim vai, sucessivamente. Vai perdendo as suas habilidades. E praticar, né gente? Bom, eu vou mostrar para vocês como se faz o primeiro ponto. Eu acho que eu vou ir bem pertinho. Vou pegar um balão que faz parte do rostinho do Bita. Vou colocar o feijão aqui. Feijão aqui dentro. Aqui dentro o feijão. Vou inflar. Inflei o balão em sua totalidade para esticar os polos do balão. Esticar esse látex. E vou calibrar a 5,5. Faço o nó dessa forma. Tesoura, atrás do dedão, atrás do balão, entregue com a pinça. Para que fique um nó próximo do balão. Não um nó longe, lá na ponta do gargalo. Eu quero um nó perto do balão. Tá bom? E aqui, olha, eu vou pescar o feijão. No final do balão. No bumbum. Isso daqui é uma técnica de link. Pega um pedaço de balão. Vou fazer pertinho de vocês. Pega um pedaço de 260. Olha aqui, o feijão está aqui na minha mão. Estico bem o 260. Dou uma, duas, três voltas. E faço um nó. Talvez, no início, você vai precisar de ajuda. Depois, com o tempo, você consegue fazer esse nó sozinho. Só praticar, tá bom? Então, aqui temos um balão com a técnica de link. Temos dois pontos de conexão. O próprio gargalo. Que o nosso balão, além de ótimo, resistente e de qualidade, temos gargalo para trabalhar. E o ponto que acabamos de fazer. Reserve esse balão. Nós vamos fazer... Eu fiz em uma cor qualquer, tá bom? Só para demonstrar. Nós vamos fazer link seis balões desse. E aqui eu pego, olha. Onde eu fiz o link. É o pedaço de 260. E vou unir com o gargalo de outro. Lembre-se que estão todos a cinco e meia. Agora, essa cruzada é importante, ó. Cruzou. Eu não posso dar um nó assim, ó. Fazer isso aqui. Eu tenho que cruzar os dois nós. Tanto o feijão tem que passar para um lado e o nozinho passar para o outro, tá? Cruza. Dou uma volta só e posso finalizar com um nó. Bem forte. Essa situação é diferente da situação de você fazer uma dupla para fazer um cluster para uma guirlanda. Que é aquele nó simples, que não precisa apertar tanto. Nesse caso, precisa que você chegue com o seu nó lá no final, para ficar bem apertado. E não retira o excesso. Deixe o excesso aqui. Gargalos são ótimos para dar estabilidade nos balões. Pego a sobrinha, o pedaço de 260, gargalo, cruzou, um nó forte, gargalo, gargalo com um ponto feito com feijão e um nó forte. Mais uma vez. Alguma pergunta difícil? Eu vi aí o falhaço botão. Estou enxergando daqui, gente. Um nó forte. Feito seis. Na cor que você desejar. Porque hoje nós vamos aprender várias, vários personagens. Vários bichinhos. O bita, que é o principal. E agora são dois cores de pele. Vocês vão ver que tudo é uma repetição. O que nós vamos mudar quando for mudar de animal, de bicho. De personagem para um bicho. É só a característica e as cores. E aí, usando a criatividade, você vai conseguir montar vários. Tenho certeza disso. Mais uma. Ó. Total de oito. E fecho. A nossa guirlanda. Vocês viram que eu já pendurei o bito ali. Dessa vez eu não vou ensinar como pendurar essas guirlandas. Se você precisa pendurar, vai lá na live do Dia dos Pais. Que lá está tudo explicadinho bem direitinho, tá bom? E essa guirlanda, também, ó. Você vê o bito ali, que bonitinho. Eu fiz essa guirlanda aqui, ó. Que eu acho que não está dando para vocês verem toda. Ah, tá sim. Agora dá. Eu fiz essa guirlanda só para colocar ele de penduradinho ali. Mas o bito fica muito bom para você usar nesses painéis redondos. Que estão usando muito. Nem são tão grandes. Aqueles pequenos de madeira, né? Você coloca aquele tecido bonito atrás. Se você pendurar só esse bito aí, nossa. Já está no tema, festa, né? Super vendáveis essas guirlandas. Mas pouco balão. Não é tão trabalhoso. Não é difícil. E você vai vender muito bem. Ou até, quando fechar uma festa, você pode dar de brinde essa guirlanda. Tá bom? Ó, feito. A guirlanda já está aqui. Onde vai o rosto é aqui. Agora nós vamos para outra etapa. Para outra etapa. Eu reservo isso. E vamos prosseguir. Vou reservar aqui. Próximo passo. Balões de cinco. Aqueles lá eu usei balões de nove polegadas. Balões de cinco. Vou limpar. Eu vou inflar. Dois e meio. Inflei a dois e meio. Faço um nó. E aqui eu vou dividir ao meio. Dividiu. Faço o máximo possível para que fiquem iguais. Pego o nosso grande gargalo. Passo três vezes. Pego o outro balão. Divido ao meio. Então, aqui nós temos uma dupla. Dupla com dupla. Formamos um cluster. Um cluster bem pequenininho. E você vai fazer sete clusters desse. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deixa eu tirar o feijão daqui. Volto para a Irlanda. E agora é só conectar. Pego dois balões. Passo no meio para esconder a nossa conexão. Esconder a nossa mecânica de como foi feito. Opa. Aqui não. Nesse não precisa. O único que não vai ser colocado é nesse aqui. Porque aqui vai o rosto. Lembra? Então, eu venho só conectando assim. Bem fácil. Só conectar. Esconder. Algum pedacinho que estiver aparecendo. O seu trabalho fica bonito, limpo e profissional. Mais um. Pronto. Já estamos mais da metade do trabalho. Tá fácil. Vamos chegar lá. Reserva. Agora vamos fazer a cabeça. Ai, o feijão caiu de novo. Feijãozinho dentro do tom de pele bege. Vem do corpo. Vem. 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 A sua totalidade. A característica do Bita é o chapéu no meio da cabeça. Então, eu vou pegar bem no meio, ó. Porque nós estamos fazendo esse ponto pra aplicar o chapéuzinho dele aqui. Vou pegar um pedaço aqui de balão. Estico bem. Dois, três. E o nó bem apertado. Reservo. Reservo, não. Eu vou continuar aqui, ó. Vou inflar. Uma estabilidade a três... Três e meio. Três e meio e vou unir aqui com a cabeça. Então, nós temos uma dupla. Cabeça com estabilidade. Já vamos fazer o chapéuzinho dessa cabeça? É uma dupla. Vamos fazer o chapéuzinho aqui. Vou fazer o... Pega o ponto de conexão. Já posso fazer o nó direto, ó. Aqui no ponto. Chapéuzinho preto. Fiz simples, só enflei o balão de cinco. Um balão duzentos e sessenta. Passo um nó. Você sabe fazer nó em balão duzentos e sessenta? Nó em balão duzentos e sessenta? Coloca nesses dois dedos aqui. Passo em volta. Passo por dentro. E tiro os meus dedos. Seguro o nó. E puxo o gargalo. E assim você faz o nó correto em balão duzentos e sessenta. E aqui, olha, é só passar. Na verdade não é dessa cor, não. É rosa. Vamos de novo? Aproveitar e fazer o nó novamente. Dois dedos. Passo por dentro. E retiro. Vou fazer esse ronzinho. Não é o guita, é o papai, mas vamos fazer o ronzinho. Só passar. Tira o excesso. Lixo. Sempre organizada, bem limpinha, nas suas decorações. Nunca deixe sujeira no chão. Sempre recolhendo tudo. Lembra da organização que eu falei na outra live. E aqui está o chapéuzinho. Cabeça, ponto de conexão. Agora vamos para o nariz do papai. Rosa. Nariz, a três. Nariz, a três. Com uma estabilidade. A estabilidade sempre vai... Essa aqui eu acho que está pequena. Vou pegar a outra. Sempre a três e meio. Três e meio, a estabilidade com o nariz. Cruzou. E aqui eu tenho uma dupla. Cabeça com estabilidade. Nariz com estabilidade. E vou formar um cluster. Assim. E agora, pega a nossa vergonha, é só aplicar aqui, ó. O cluster aqui. Passo as duas estabilidades aqui. E giro. E giro. Giro. Só posicionar o chapéuzinho. Olha lá. Cabeça. Nariz. Então, ficou. Cabeça com estabilidade. Nariz com a estabilidade que está aqui atrás. Facinho, né? Agora, os olhos. Como nós vamos colocar esses olhos. Reservo. Os olhos. Dois e meio. De novo, ó. Dois e meio. Faço um nó. Próximo ao balão. Vou dividir ao meio. Bem certinho. Para não ficar com o olho maior que o outro. Muito capricho. Uma, duas. Esse eu vou fazer um nó. Além de dar duas voltas bem apertadinhas, ó. Vou fechar com um nó. Fiz um nó aqui no meio. Certo? Pego um balão. 160 ou 260. Tiro o ar. Dou um nó aqui na ponta. Localizo o meio. E é esse meio que eu vou colocar aqui no meio, ó. Só passar assim. Para ficar esse ponto de conexão. O olhinho vai aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu colocar na mesa. Vai dar para vocês verem. Dá para ver? Não, né? Não dá um jeito, tá? Passo por trás da cabeça. E giro três vezes no próprio olho. E escondo. E ficou assim. O olhinho aqui, ó. E escondo. Deixa eu colar o olhinho, olha. Eu tenho uma vez em preto. Vou colar a parte preta do olhinho. Para dar uma vida nele. Vou pegar outro. Deixa eu ver. Uma caneta branca. E vou dar uma vida. O ponto de brilho no olho. Ai, que bonitinho. O bigode. Vamos fazer um bigode aqui. O bigodinho. Guarda isso. Isso vai para o bicho. Isso volta para a bolsa. Bigodinho. Para finalizar. O papai. Ou o bita. Só você mudar a cor. Você tem no papai. E nessa cor. E na laranja. No chapéuzinho com rosinha. É o bita. Eu vou colocar mais ou menos, olha. Os quatro dedos meu aberto. E vou fazer um movimento em S. Faço uma bolinha. e puxo. Giro. Fazendo um pit twist. Marco meus quatro dedos abertos. Faço um movimento em S. Para dar a forma. Dois. Retiro o excesso. Antes de cortar. Eu vou de novo. Fazer bem o movimento em S. Desce. Assim. Assim vira. Viu? Agora que eu fiz o movimento. Eu retiro. Essa sobra. Só depois que você não for mais mexer no balão. É que você tira a sobra. Deixa eu aproveitar esse balão aqui. Ó. Passo um balão. 260. Sem o ar. De novo. Fazendo um nozinho. Passo aqui no meio. Na ré. Aqui ó. A boquinha. A estabilidade. E o narizinho. Bem embaixo do nariz. A luva já. Ó. Só. Por aqui embaixo do nariz. Levo aqui na estabilidade. E giro três vezes. Sem puxar muito. Não se eu forçar muito. Conforme você vai trabalhando com o balão. Você percebe que no balão. Você tem que ter uma força. Um equilíbrio. Na sua força. A luva. Você vai ter que mandar fazer uma costureira. Viu. Porque tá difícil achar. Essas lojas da China aí. Tinha muito agora. Desapareceram. E olha o bigodinho. Está pronto o nosso papai. A nossa primeira guirlanda. A base. A nossa guirlanda base. Está pronta. Gostaram? Foi fácil? Dá coraçãozinho pra profabir. Sim. Tô esperando o coraçãozinho. Tudo bem? Vou deixá-lo aqui. Agora pra você que está aí esperando até agora. Se prepare. Porque eu vou mostrar o projeto. Olha o print. Está anotando, né? Não se preocupe com as medidas. Que todas as medidas que eu fiz aqui. Estão no projeto. Vamos lá. Olha aqui no capricho pra vocês. Printou. Printou. Quem não printou, volta lá na live e assiste de novo. Pra me ajudar na visualização. Tudo bem? Posso continuar? Vou guardar o nosso Bita aqui. O nosso Bita misturado com o papai, né? Ele não é bem um. E qual será o próximo personagem agora do Bita? Adivinha? Qual a cor da zebra? Não se sabe ao certo. Será que ela é branca e preta? Ou será que é o inverso? Olha que fofura. Você viu? É só mudar a cor do balão. E qual a característica da zebra? O focinho. E essa orelhinha. Olha o cabelinho. Está vendo? No lugar do chapéu o cabelinho. Essa tem a orelhinha que eu vou fazer pra vocês. O olho é só mudar pra preto. Olha as duas estabilidades aqui. E o focinho. Mas eu vou explicar bem direitinho agora. Tá bom? Eu vou desmontar essa zebra. Fizemos a guirlanda. Lembra? Oito balões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. A cinco e meio. Colocamos os clusters. Dois e meio dividido o balão no meio. E aqui, ó. Eu fiz preto, está vendo? Só pra dar um detalhe da mãozinha. E eu também fiz um rabinho aqui, ó. O rabinho eu não vou tirar, não. É só um balão 260 amarrado. Um balão de cinco. Fazendo esse biquinho mesmo, de propósito. Pra parecer a pontinha do rabo. Na cor do focinho. Que é a cinza. E olha aqui, ó. Você viu que eu tirei o rosto. Aquilo lá é a guirlanda base. Você pode fazer o que você desejar. E aqui... E aqui eu tenho o rosto, que é uma dupla. Vou tirar o olho, ó. E aqui eu tenho a outra dupla. Que é o focinho e o balão estabilidade. Vamos fazer o focinho. Três balões. Três balões cinza de cinco polegadas. Palito. Vou inflar um dos balões cinza de cinco polegadas em sua totalidade. Porque eu quero esticá-lo. Infelei bastante. Pego um outro balão. Vou introduzir aqui no balão que eu já dilatei. Duas bombadas. Uma, duas. E dou um nó no balão de dentro. Porque eu inflei. Tiro o excesso. Pego outro balão. Vou inflar um pouquinho aí. Agora o de fora desse. Pra que eu tenha um espaço pra introduzir o segundo balão do focinho da zebra. E duas bombadas. Pera aí. Arruma direitinho. Porque o ar tem que entrar bem. Pra ficar na mesma medida. Não fica um focinho. Tipo, mordeu a abelha e ficou inchado assim. Fica feio, né? Não gosto. Dei um nó. Tiro o excesso. E aqui, ó. Eu venho movimentando. Porque eu preciso levar esse gargalo aqui no meio. Eu inflo um pouquinho. Movimento. Ó, já consegui. Colocar no meio. Olha o focinho. Viu? E um balão branco. Deixa eu pegar aqui um branco. A três e meio. Que é a estabilidade dele. Então, aqui eu vou fazer uma dupla. Focinho. Que é o maris. Com a estabilidade. Cruzou. Puxou. Dupla. E a outra dupla tá aqui no chão. Que é a cabecinha. E a outra dupla está aqui. Que é a cabecinha a cinco e meio. Com aquele ponto de conexão. Só que eu coloquei o cabelinho no ponto de conexão. Vou fazer o cabelinho agora. E a orelhinha. E com a estabilidade a três e meio. Vou deixar aqui reservado. O olhinho a mesma situação. Tá vendo? Os dois pretos a dois e meio. De cinco polegadas o balão. A dois e meio. Dividido ao meio. E o duzentos e sessenta assim. Dobradinho ao meio. Já reserva. A orelhinha. A dois e meio. Tô indo muito rápido. Eu tenho bastante coisa pra mostrar. Não posso ficar enrolando. Dois e meio. Faço um nó. É a orelhinha. Info um balão branco. De cento e sessenta. Vou unir aqui, ó. Com esse balão redondo. Passo em volta do balão. Ó. E vou conectar aqui. Deixo bem apertadinho, ó. Puxar mais um pouquinho. Ó. Marco aqui onde é. Já faço um nó. Já tenho a medida. Já posso finalizar. Passo aqui, ó. E vou unir aqui. Fecho. Bem fechado. Capricho aqui, tá? Tá? Bem caprichado. Bem fechadinho aqui, ó. E tiro o excesso. Deixo. O que mais que falta? Ó o cabelinho. Faça duas orelhinhas e reserva. Joga isso fora. O olhinho tá aqui. O cabelinho, olha. O cabelinho você vai ter que treinar, tá? Porque é um pouquinho de twister no cabelinho, ó. O cabelinho você começa assim, ó. Você já deixa um cabelinho. Faço o pit twist. Girou. Tá vendo? Ó o pinch. Mais um pinch. E mais um pinch. Três. Tudo levando lá no meio. E ó, eu já tenho um outro cabelinho aqui. É só retirar. Eu dou um nó primeiro. Finalizo com um nó. E é só acrescentar mais um aqui. Vamos lá. Mais um cabelinho. Põe, acrescentou. Dá o acabamento. Tira as pontas. Você pode fazer um movimento. Fiz um movimento muito forte. E aí é só você aplicar o cabelinho aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Como colar as orelhinhas. Agora é a dica de ouro, hein? Quem ficou até agora, fica até o final. Que até o último segundo tem novidades pra vocês. O olhinho. Esse já foi. Aqui. Eu vou pegar esse bita aqui, ó. Vou pegar ele pra mostrar, tá bom? Nós vamos colar aqui, ó. A orelhinha. Ô pai. Ô bita. Você pode segurar ele aqui pra mim, pai? Olha, o bita entrando de novo em cena. Pode ir mais. Isso. Aê. Aqui, ó. Aqui, tá. Isso. Segura aí. Só pra eu colar a orelhinha. Vamos lá, tchanam, pra dica. Tchanam, ó. A cola que eu uso é essa. É cola de cimento vulcanizante. Vulcanizante. Isso mesmo. A marca dela tá aqui, ao contrário. Virem as letras. Isso tem na loja de material de construção. Ela vem numa latinha, com um pincelzinho lindo. Limpe bem o pincel. Nunca leve, assim, derrubando, pingando. A cola é um pouquinho forte. Limpe bem o pincel. Não passe muito, ó. Só um pouquinho. E você vem e cola. E ela cola instantaneamente. Na hora. Uhul! Coraçãozinho pra profabida. A Vipal. Isso, né? Já escreveram o nome da cola aí. Ah, e falar em inscrever. Alguém escreve aí no Instagram. Não esquece de me seguir lá no Instagram, por favor. E o coração, tá bom? Obrigada, pai. A gente já vai pro próximo. Então, está aqui, ó. A dupla, orelhinha colada, cabeça, estabilidade. A dupla do focinho, estabilidade. Juntou o cluster. Deixa eu guardar a cola. Vou usar. Não sei se eu vou usar de novo. Aqui, ó. Naquele único que não tinha cluster. Colocou. Girou. As estabilidades. E aí é só posicionar. Assim. Arruma o focinho. Arruma o rostinho. O rabinho pra fora. Pode ser o rabinho. E os olhos aqui. Daquela mesma forma, ó. Posiciono. Passo por detrás da cabeça. Sem puxar muito. Pego na pontinha. Giro três vezes no olho. Escondo. E agora é só arrumar. Pronto. Aí, pai. Arruma a mesa. O senhor. Prontinha. Nossa zebra está montadinha de novo. Ó. Que fofura. Um belo presente, hein? E agora? Vamos pro próximo? Não. Ainda não. Aí, gente. Olha o que eu tenho aqui. Bolo. Topo de bolo. Topo de bolo. É lógico que tinha que ter um topo de bolo. Lembra? Na live do papai. E a mesma coisa aqui, ó. Caprichando um lacinho. Olha, eu fiz um espiral aqui, ó. Com fitilho. Bem bonitinho. E olha aqui. O bigodinho laranja. E é o bita. Não é mais o papai. Virou o bita. Tudo bem com vocês? Então, é claro que agora é o nosso momento coffee break. Quando tem um curso de balões, sempre tem um coffee break. Um cafezinho. Com um bolinho. E esse momento aqui, ó. É o momento do nosso coffee break. Já passamos da metade da live. Tá na hora do coffee, hein? O papai vai servindo ali a nossa água. Olha que bonito que ficou. No bolo. Uma boleira rosa. Tá bonito? Claro que está. Vamos lá, bita. Nosso coffee break, hein? Tintim. Momento coffee break. Passa o seu coffee break. Mais um tintim. Tintim. Olha a minha xícara de safari. Capou o coffee break. Pronto. Pronto. Tudo boninho? Eu não sou pra colar a sobrancelha dela. Ah, sabe o que eu usei? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Eu limpei a sobrancelha dele com álcool gel. E colei com aquela fita de carpete. Cola muito. A fita dupla face de carpete. Pronto. Muito bem. Próximo. Peraí. Adivinha qual será o próximo? Você adivinha qual será o próximo bicho do nosso safari? Olha o elefante. Olha o elefante. Quantos quilos tem? Eu duvido muito mesmo que não passe de cem. Olha aqui que gracinha. Olha o elefante. Só mudei as cores. No Instagram é Arroba Fabi Academia dos Balanços. Tudo minúsculo. Olha o elefante. Que bonitinha. Aqui, girou. Vamos arrumar a trombinha dele. Porque é o elefante bebê. Olha a trombinha dele. Então, vamos lá. Olha. Vou desmontar o elefante. O que temos aqui? A nossa guirlanda base. A cinco e meio. Feita dois e meio. Dividido no meio. E aqui onde vai o rosto? Não põe nada. Não põe nada. O que que temos aqui? Ah. Olha aqui. Cadê? Tirar o olho. Só esse daqui. Vocês anotem. E esse daqui. Isso vai ensinar o leão. Esse daqui. Olha o leão aqui. O leão está aqui. Olha. Só a cabeça desse. Que eu não fiz a cinco e meio. Fiz a seis e meio. Porque é um elefante. Ele é mais fofinho. Ele é maior. Aí o homem tem pra seis e meio. Tá bom? Com a estabilidade. Continua lá no projeto. E a tromba. Que eu vou fazer agora. Mais perto. Com a estabilidade. O leão. Temos uma dupla aqui. Formamos um cluster. E já vamos aplicar lá. O olho já está aqui. Prontinho. Mesmo olho. A tromba. Anotem aí. A primeira. Três e meio. A três e meio. Faço um nó. Agora é diferente, gente. O nó tem que ser feito na ponta do gargalo. Faço um nó na ponta do gargalo. Porque eu preciso fazer esse movimento. A técnica da maçã. Eu preciso deslocar o ar. Para o gargalo. Vou pegar aqui um pedacinho do balão. Caiu? Tá aqui. E eu pego, coloco um pedaço de duzentos e sessenta aqui, ó. E vou levar o nó até o bumbum do balão. Girou. Girou. Temos a técnica da maçã. Pego um pedaço de duzentos e sessenta. Dou três voltas. E faço um nó. Peguei um pedaço muito picante. Vou fazer uma coisa feia. Um nó. O próximo que eu coloquei a dois, a três. O próximo a três, polêmica. E aí? E aí? Nó na ponta. Mesma situação. Levo. Pego aqui no final. Giro. Dou um nó. Você vê que eu estou fazendo? Em escala. Do maior para o menor. E o último a dois e meio. No último a dois e meio. Esse faz o nó próximo do balão, ó. Bem perto. Como é que eu vou unir? Eu não vou unir onde eu fiz o nó. Eu vou unir onde eu introduzi o duzentos e sessenta. Porque aqui o vão é maior. Para que entre o nó do próximo. Está vendo? E eu deixo o vão maior para entrar o próximo. O terceiro. Puxou. Puxa bem. Faz um, dois nós. Puxa bem. E tira o excesso. Voou. Pega. Pega, pega, pega. E o próximo, olha. Aqui é só o balão inflado. Vou pôr aqui. Aí esse nó vai introduzir bem no buraquinho. O acabamento vai ficar ótimo. Você fazendo dessa forma. Puxo bem. Aqui. Dois nós e um século. E está feito aqui, ó. Trombinho. Aí aqui eu vou colocar o balão, estabilidade, a três e meia e faço uma dupla. E é o que eu já fiz. Está aqui o cluster. Só vamos precisar... Aqui se eu vou usar... Essa que eu fiz com a orelhinha. É com essa. Aqui o lixo. Pego a nossa guirlanda. Girou. A trombinha vai pra baixo. Eu gosto pra baixo. Vou posicionar aqui, ó. A orelhinha. Já vou colocar o olhinho. Vocês já sabem como é que aplico o olhinho. Passa por trás da cabeça. Viro três vezes e escondo. Aqui. O infantinho. Aí, ó. Eu colei o balão 160. Só um pedacinho, ó. Só um pedacinho. Faço uma leve curva, ó. No balão. E é só isso. Passo aquela cola especial, maravilhosa. E venho e colo. A orelhinha. Como é que eu fiz as orelhinhas? Vamos lá ir pertinho com vocês. Isso. Mais ou menos 25 centímetros. Deixa eu pegar a trena. Muito mais. 60. 60. Deixo uns 4, 8 dedos. Finalizo com o nó. Faço dois pinch twist. Um. Um. Dois pinch. Essa cola é da Vipau. É, da Vipau. Fiz dois pinch twist. Agora eu vou unir aqui, ó. Passo bem. E agora eu localizo o meio. E esse meio vem pra dentro. E belisco aqui, ó. Pra formar esse coração. E aí, é só você vira e colar a orelhinha. Posiciona bem, ó. Põe ele numa mesa. Por favor, posicione bem. Coloca numa mesa e cola a orelhinha. Uhul. 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 Isso mesmo, Andrinho. Tem um ajudante, tá? Tá bom. E aí, perguntou se é cola cimento. É, é cimento vulcanizante. É isso mesmo. Ah, tá. Então, fechou. Próximo. Senhora girafa, que pescoço grande, pegue uma estrela para mim, aquela mais brilhante. Olha aqui a girafa. Que bonitinha, ó. Só mudei a cor. A boquinha. As orelhinhas dela, junto com... Mais pra cá, senhor pitão. Olha lá o Sr. Bita. A sobrancelha. Olha a sobrancelha do Sr. Bita. A girafinha. Então, vamos lá. Vou desmontar. Deixa eu ver como é que eu estou. No meu tempo. No final, quando eu terminar tudo, todos esses bichos, eu vou colocar o projeto para vocês fotografarem. Fotografarem. Printarem. Olha aqui, ó. Nossa guirlanda base. Todas as cinco e meia. Só dois. Beige. O resto, amarelo. Reserva. Vou pegar aqui. Aqui temos o focinho, olha. Que é a técnica da maçã e eu colei o balão de cinco. Ó. Eu cortei só esse gargalhinho do balão de cinco e colei ele. E aqui a técnica da maçã que eu já fiz. A técnica do elefantinho. E fiz uma dupla aqui com a boquinha. Olha a boquinha. É igual a orelha da zebra. É a boquinha. Tá vendo? Uma dupla. Tá bom? Eu acho que esse nem precisa fazer. Precisa fazer? Me respondam. E aqui a cabeça com o ponto de conexão. E o olho já tá aqui. Posso tirar o olho. Já tirei. Cabeça cinco e meia. Três e meia. A estabilidade. Boquinha com o focinho. É só formar o cluster. E aqui eu fiz colado. Já vou mostrar como eu fiz, tá? Pego a boquinha com uma estabilidade. E giro. Posiciono a boquinha. Posiciono o focinho. A cabecinha. Vou fazer as pintinhas com uma caneta marrom. Faz uma manchinha assim, ó. Mais uma manchinha. O olho, a mesma coisa. Dois e meios divididos no meio. Passo em volta da cabeça. Três voltas. Escondo. E posiciono. O nome da caneta. Sharp. Dá pra ter pendurado no teto também? Dá. Lá na live do papai. Vocês vão ver como que eu faço pra pendurar. Ó. A zebrinha está aqui. A girafa está aqui. Prontinha. Só vou ensinar agora vocês a fazerem o... Aquele chifrinho dela. Chifrinho junto com a orelhinha, tá? Ó. Ó. Fiz o chifrinho. Faço... Um pinte. Um pinte de palmas. Isso. E aqui, ó. Eu fiz o chifrinho. Pinte twist. E aqui o ponto que sobrou é só fazer a argolinha. Encerro com o nó. E você vai fazer dois desse. Colocar um do ladinho do outro, tá bom? É o chifrinho. E pra... Fazer a pontinha laranja. Olha, eu cortei o balão laranja. Aqui. E vou... E visto aqui, ó. Não é uma tarefa fácil. De fazer com luva. É só você vestir esse balão aqui. Tá grudado. Ó. Vamos ver se eu consigo. Mesmo com luva. Ó. Não vou conseguir. Também não vou tirar luva. Tá vendo? É só você vestir. Olha. A live do dia dos pais foi top. A live do dia dos pais tá salva. Volta lá pra dar outro top lá. Ó. Tá vendo? Aí você cola tudo com aquela cola lá. Tá bom? Deixa eu guardar esses. Esse do lixo. E essa caneta vem pra cá. E o nosso próximo bicho. Não tem música pra ele, hein? Mas é o macaco. Alguém sabe alguma música de macaco? Eu não sei. Olha aí. Olha o macaco. Ele tá vendo? Deixa eu arrumar o olho dele. Olha. Aqui tá bem facinho. Deixa eu ver aqui. Olha a boquinha. Estabilidade. O focinho. Tá vendo? Colei a orelhinha igual da zebra. O cabelinho igual da zebra. Só mudei a cor. Olha. Coloquei a mãozinha dele. Uma cor. Um rabinho. Olha. Você sabe fazer esse rabinho aqui. Todo enroladinho? Vou mostrar. Esse daqui eu vou mostrar o focinho. Tá? Pra vocês. Vou guardar. Eu já pego ele. Só vou mostrar esse focinho aqui. Que é a técnica da maçã. Já eu vou mostrar o projeto pra vocês explicarem. Tá? A três e meio. Pega longe o nó. Ó. Ó. Passa um nó bem longe. Pega o fundo de um balão bege. Duzentos e sessenta. E em função da bolinha. Passa um nó perto do balão. Que é aquele nó. Tesouro. Atrás do dedão. Atrás do balão. E trepa. Pinça. O focinho. A única coisa que é diferente numa capa. O resto vocês já viram. Introduzo. O nó e levo no final do balão. Lá no bumbumzinho do balão. Pego o nó. Assim. Ó. Viu? Giro. O nó tá aqui na minha mão, ó. Um, dois, três. E faça um nó. E treine que vocês vão conseguir fazer esse nó sozinho. Um dia você consegue fazer sozinho. Puxa bem. Faça dois nós se for necessário. E esse é o focinho. Que você vai unir com estabilidade. Pra aplicar o cluster lá. Tá bom? O rabinho. Nossa, não é esse? Balão duzentos e sessenta. Seguro aqui, ó. O final dele na bombinha. Tiro o ar e giro. Tiro o ar e giro. Seguro com o dedo. Tiro o ar, giro e seguro com o dedo. Com a ajuda de alguém. Alguém pode pegar uma bombinha e inflar pra você. Ou com algum inflador manual. Eu tenho uma bombinha. E você aperta um pouquinho pra ficar bem rodinho. E aí você aplica o rabinho. Aqui. Apliquei aqui, ó. Nesse cluster. Tá de ladinho, ó. Tá dando pra ver? Olha que bonitinho o macaco, gente. Ai, eu fico doida, viu? Esse aqui é meu. Não vai, meu. Vou guardar esse aqui. Essa é a barinha. E ó. Agora eu vou desafiar você a fazer um bicho. Que eu não fiz, ó. Esse daqui é o balão decorado safári. É o tigre. Que tal você tentar fazer o tigre agora? Agora, essa semana. Posta. E marque com a hashtag. Fiz com balões. Marque a balão em São Ro. Tente fazer o tigre. Se você não tiver esse balão decorado, não tem problema. Pega um balão laranja. Dá um jeito. Você vai conseguir. Eu sei disso. O importante é você praticar. Porque a prática é a mãe da habilidade. E a repetição é a mãe da perfeição. Uhul. Faz uhul. Uhul. Muito bem. Uhul. Deixa eu falar com vocês sobre essa... A guirlanda que eu fiz. Tá vendo? Aquela cor ali, ó. O marrom. É a cor nova. É o mocha. É o marrom mais claro. Tá muito bonito. Ó. Está aqui, ó. A segunda cor. Aquela ali, ó. Eu coloquei o marrom. O café Brasil dentro do bege. Aí ficou aquela cor. Um bege mais escurinho. E a última cor é o branco. Balão branco. Dentro do champanhe. Tá bom? Aí ficou aquela cor. E pra fazer o detalhe, né? De onça. Tá vendo? Tem bem pouquinho, assim, ó. Um detalhezinho com o de onça. Eu peguei o balão de onça e coloquei o metálico dourado dentro. Aí ficou lindo com o metálico dourado dentro. Tá bom? E eu tenho uma última peça. Só que é uma técnica de link. É muito, muito econômica. Só que vai ficar com a próxima live. Calma aí que eu já vou pôr o projeto dos bichos. Que nós fizemos aqui. Pra vocês verem, tá bom? Vai. Vamos viajar. Até onde o sol Possa nos guiar. Vamos para a África. Juntos a sorrir. Dar as nossas mãos. E nos divertir no safari. Essa técnica de número super econômica vai ficar pra próxima live. Eu conto com a presença de todos vocês. Não que seja pra próxima live. Pra uma outra oportunidade, tá bom? Mas em breve eu volto. Vocês vão aprender a fazer números. Bem econômicos. Com os balões decorados. Com os balões na cor que você desejar. Com os balões metálicos. Imagina, né? O Bita vai ficar aí segurando aqui. Segura o número aí, Bita. Eu vou pegar o outro aqui. Bem bonito. A minha preferida é a zebra. Marque aí nos comentários qual foi a sua preferida. Se foi a zebra. Se foi o macaco. Quem é que foi? A minha preferida é a zebra. Eu já vou mostrar o projeto, hein? Vamos lá? Todo mundo preparado pro print? Vamos lá printar. Um, dois, três e... Tchanam! Pode printar. Marquem aqui, ó. Aquela medida da cabeça do elefante. Lembra que eu aumentei? Seis e meio. E a única coisa que eu modifiquei é isso. O resto são aquelas medidas. É só você mudar a cor. E o desafio de fazer o tigre. Não tem o tigre aqui. O leão também não fiz. Quem sabe você não consegue fazer o leão? Você gostou da girafa, palhaço, botão? Eu gostei da zebra. É a minha preferida. Tá bom? Ó. Vou pôr aí. Pá. Bem legal agora o print, hein? Certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. Olha lá o senhor diz ali, ó. Vamos cantar mais um pouquinho? Até a próxima, pessoal. Vamos viajar. Até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África. Juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir no safári. Tal a cor da zebra não se sabe ao certo. Será que ela é branca e preta? Ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem? Eu duvido muito mesmo, não passe de cem. Senhora girafa, que pescoço grande, pegue uma estrela para mim, aquela mais brilhante. Gente, eu sou péssima. Gente, eu sou péssima, eu vou melhorar. Vou melhorar, a próxima vez eu vou ver se eu consigo. Olha lá, Vitor, dá um tchauzinho para eles, ó. Sr. Vitor, chega pertinho, pai. Vem, pai, pertinho deles. Gostou, pai? É a segunda... Maravilha. Ele está muito emocionado. Uhul, um beijo para a Lila. Uhul. Beijo, palhaço botão. Beijo para todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo identificar mais alguém aqui. Deixa eu tirar a luva. Tchau, pessoal. Um grande beijo. Ó. Isso aqui que é um número econômico, viu? É isso aqui, ó. Muito dez. Para colocar naquele painel redondo, de madeira, simplesinho, já quebrou o galho. Faz um vinte, fechou. Palhaço botão falou que faz. Olha lá, Sr. Junior, estou mandando um beijo para você. Obrigado, obrigado. Até mais, pessoal. Vamos de novo, pai. Vamos cantar de novo. Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos é sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safária Descobrir Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta? Ou será que é o inverso? Olha o elefante Quantos quilos tem? Eu duvido muito Que passe de cem Senhora girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Aquela mais brilhante Uhul! Uhul! Grande beijo Essa live já está cumprida Já passou Das nove horas Eu acho que o Instagram Está dando um bônus Beijo para vocês Você errei Porque não acaba Não É estranho Você errou Não pode É isso Tchau 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 Tchau